Uma lista dos melhores advogados de família em Los Angeles. Marquei hora com todos eles. Mãe, eu não preciso de advogado. Eu não vou me divorciar. Eu sei que acha que não. O ponto é, se se consultar com todos os bons advogados, é conflito de interesses representar em Judith. Ela vai ter que contratar um advogado de porta de cadeia que não vai causar nenhum problema. Eu não quero que seja... Mamãe acabou com ela dessa vez, Alan. Obrigado. Bom dia. É só o que tem a dizer? Não retornou nenhum dos meus telefonemas. É só o que me resta, é pra não imaginar você morto numa vala. É, igualmente, mãe. O que queria falar? Tarde demais, não estou falando com você. Tá bom. Quer saber por quê? Não, confio no seu julgamento. Porque quando o casamento do seu irmão acabou... Sim, eu sei, Alan, blá, 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 blá. Ele quis se mudar pra cá. Sua frieza com sua mãe tornou-se mais do que o comportamento de um filho ingrato. Agora é um obstáculo pro meu convívio saudável com o meu amado neto. Você vai à Disneylândia com a gente, vovó? Ah, querido, vovó não gosta de Anaheim. Bom, é... É melhor a gente ir por causa do trânsito. Obrigado pela visita, hein, mãe. Vamos, Jake, vamos. Uma corrida até o carro. Tchau, vovó. Tchau, Tio Charlie. Tchau. Espera aí, eu também vou.